Oi, pessoal. Então, continuando, vou fazer nossa introdução, né, onde a gente já falou um pouquinho onde que a gente quer chegar quando eu vou muito guia da Tips. Vamos dar uma olhadinha agora já em Haskell, né, que vai ser a linguagem que a gente vai usar para o resto desse curso. Novamente, aquele erro que a gente fez primeiro em Assembly, depois em Python, para dar uma olhadinha como é que ele aparece aqui em Haskell, né. Então, eu poderia ter alguma coisa parecida com isso aqui, né, em Haskell. Eu declaro aqui uma variável chamada String, que vai ter ali um Hello World dentro dela. E aí eu posso tentar imprimir essa String, mas na verdade o que eu quero imprimir aqui é a raiz quadrada dessa String. Na hora que eu faço isso, ele já está dizendo aqui o erro aqui do lado para a gente, né, No Instance for Quotin-Shar-Rising for the Use of Square Root. O que ele está querendo dizer com isso? Notem o seguinte, a raiz quadrada faz sentido para números, né, no caso, aqui ele está falando, inclusive, números de ponto flutuante. Ele não está encontrando uma implementação que encaixe para String, String nada mais é que uma lista de caracteres, que é o que ele está indicando aqui, né, entre colchetes, char, então uma lista de char, de caracteres. Ele não está encontrando uma instância para Floating disso aqui, né. A gente vai falar em seguida o que significa ter uma instância de Floating e tudo mais, mas a parte interessante aqui é ver que, apesar de no nosso código aqui nós não termos escrito nenhum tipo, né, o compilador ele já é capaz de inferir os tipos de algumas coisas. Então, por exemplo, aqui ele já está inferindo que o tipo da minha função main é IOUnit, né. O tipo aqui da minha variável str, ele já fala aqui para mim, olha, é uma lista de caracteres, né. O tipo da raiz aqui, ele, bom, ele não tem que inferir nada, ele vai olhar o tipo da definição, ele está dizendo ali que é um Floating que recebe um valor, devolve outro valor daquela classe Floating. Então, em Haskell, boa parte dos tipos, das variáveis, das funções que a gente define, nós não precisamos especificar, né, o compilador automaticamente é capaz de inferir e a gente não precisa se preocupar em dizer quais são. Ainda assim, para funções, né, é uma boa prática a gente definir os tipos diretamente, né, desse jeito, né. E isso aqui, bom, isso aqui não tem como compilar, ele vai puxar dando erro porque é impossível, né. Mas, no final das contas, o que que são tipos? A gente pode imaginar um tipo como sendo um conjunto, um conjunto que possui valores. Então, deixa eu só mandar ele imprimir qualquer coisa que faz sentido para parar o erro aqui. Pronto. Vamos aqui para cima. Então, vamos imaginar o tipo booleano, né, em Haskell o tipo booleano é escrito como bool, né. Que valores o tipo bool tem dentro dele? Bom, ele tem verdadeiro e tem falso. Vamos pensar no tipo int, que tem os números inteiros, né. Que valores que podem estar dentro do int? Bom, tem lá de menos, um valor bem grande, né, vamos chamar aqui de min int. Não sei de cabeça quanto que é. Daí vai indo, vai indo, vai indo, daí vai lá, menos um, zero. Um, dois, e vai embora até um max int aqui, né. Então, vai de um valor mínimo até um valor máximo, né. Apesar do número de elementos dentro desse conjunto inteiro ser um número muito grande, né, bem maior do que booleano, que, por exemplo, só tem dois, é um conjunto limitado, né. Qual outro conjunto limitado a gente tem? Bom, a gente tem, por exemplo, os caracteres, né, que basicamente são os caracteres da tabela de Unicode. E aí tem lá, de A a Z, maiúsculo, minúsculo, caracteres de outras línguas e por aí vai, né. Mas olha só o que acontece. A gente também tem o tipo, né, se a gente for olhar o tipo da string, aqui, ela é do tipo, olhando aqui no canto, né, lista de caracteres. Então, uma lista de caracteres que a gente escreve desse jeito, ela não tem mais um número limitado, né, um número pré-definido de valores possíveis. Eu tenho a, então, a string vazia, né, a gente pode escrever entre aspas, né, então, a string vazia. Aí eu tenho todas as strings que tem todas, tem um carácter só, todos os caracteres. A, B e por aí vai. Aí eu tenho todas as strings com todas as combinações de dois caracteres. A com A minúsculo, AB com A minúsculo e por aí vai, né. Com três, com quatro, com cinco, com seis. Quantos elementos possíveis a gente tem dentro desse conjunto? Não é pré-definido, né. Então, você tem um conjunto ilimitado, infinito, pelo menos em teoria, de valores possíveis para este tipo, né. Na prática não é bem assim, né, porque a gente acaba tendo a limitação da memória do computador, quanto a memória se tem para trabalhar e tudo mais, né. Mas, basicamente, a gente tem conjuntos e a gente tem valores que participam daqueles conjuntos, né. Como é que a gente faz uso disso em rascal? Bom, em rascal, vamos dizer que a gente quer definir uma função soma, né. A função soma, ela recebe um número A e um número B e ela devolve a soma de A com B, tá. É, ignore por enquanto aqui essa sugestão que ele está dando dos tipos aqui. Eu vou até desligar isso aqui para não ficar atrapalhando a gente. Então tá, então tá aqui o tipo soma, a função soma. Qual que é o tipo da função soma? Na definição de tipos em rascal, a gente usa esse dois pontos, dois pontos, né. Então, o que isso está querendo dizer é, soma é do tipo, recebe um inteiro, outro inteiro e devolve um outro inteiro, né. Essa sintaxe de setas, ela vai ficar um pouco mais clara mais adiante quando a gente começar a falar sobre o que essa seta significa, né. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente está falando de kinds, então aguarde um pouquinho. Por enquanto, você pode ler isso simplesmente da seguinte maneira. Recebe um inteiro, recebe um inteiro, devolve um inteiro. Então, o último, o último, o último buraco aqui, vamos chamar assim, depois da última seta, é o tipo de retorno. E tudo que vem antes da última seta são os parâmetros. Essa função soma, recebe dois inteiros e devolve um inteiro com a soma deles. E a gente pode tentar usar essa função usando aqui o GHCI, né. O GHCI é o ripple do Haskell, né, então ele já carregou o nosso módulo main aqui, né. Aqui, ó, já carreguei esse cara. Um ponto que é interessante, ele fala aqui que é interpretado, né. No GHCI, ele de fato, ele vai interpretar o nosso código até certo ponto, vai interpretar o compilado. Então, no GHCI, coisas que você roda no GHCI são tipicamente muito mais lentas do que se você rodar a versão compilada, tá. Então, se você estiver rodando algum teste, vê que tá meio lento, eu roda a versão compilada pra comparar, tá. Então, como é que a gente usa isso? Bom, eu posso tentar somar aqui. Soma 3 com 4. Tem lá 7. Soma 5 com menos 2. Tem lá 3, né. Então, parece que tá tudo funcionando conforme a gente esperava. Se a gente tentar somar 5.0 com, sei lá, 3.14, ele vai reclamar pra gente. E o erro que a gente vai receber é muito parecido com o erro que a gente recebeu quando a gente tentou tirar a raiz quadrada disso, né. Olha só. No Instance for Fractional Int, Rising from Literal 5. Então, olha só o que ele tá querendo fazer. Olha, você me passou como parâmetro 5.0 e eu sei que é pra ser um número ocasionário, né. Só que a função soma, ela tá esperando o número inteiro. Então, ele tá tentando transformar esse 5 no inteiro, mas não tem como. Ele não sabe fazer isso automaticamente. Então, o que ele faz? Ele reclama pra gente que a gente não pode fazer esse tipo de soma, né. Como que a gente faz pra saber o tipo das coisas? Então, aqui no GHCI a gente tem esse comando, 2.t, que é só abreviação de 2.type, né. É a mesma coisa. Aqui a gente pode passar uma expressão, por exemplo, 4. E ele vai dizer pra gente. Bom, 4 não foi o meu exemplo, porque já tá colocando esse num aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar... A gente já vai explicar o que é esse num. Vamos pegar aqui C. Ele fala, ah, C é um caractere. Muito bem. E se eu pegar aqui esse string, olá. Qual que é o tipo desse string olá? É uma lista de caracteres, ou seja, um string, né. Então, T ele serve pra dizer o tipo das coisas pra gente. Em uma linguagem funcional como o Haskell, as funções, elas também são valores, né. Então, eu posso muito bem pedir aqui o tipo da soma. Da função soma. Ele vai me dizer, olha, soma é do tipo... Então, aqui, olha só, os dois pontos, dois pontos. Tanto no caractere aqui, quanto na string, quanto aqui na nossa função. Soma é do tipo inteiro, pra inteiro, pra inteiro. Né? Então, soma também é um valor que a gente pode usar. E se a gente quiser guardar uma variável, o tipo da variável que vai guardar, soma, vai ter que ser desse tipo aqui. O que nos leva, de volta, o exemplo aqui em cima, né, type 4. Então, eu poderia falar, olha, qual que é o tipo de 4? Mas eu vou roubar aqui e falar que o 4 é do tipo inteiro. Ele vai falar, olha, 4, a expressão inteira, né, 4 int, que foi o que eu escrevi, é do tipo inteiro. Então, a gente pode usar dois pontos, dois pontos, pra associar o tipo que a gente quer a uma variável, a uma expressão, a um, seja lá o que a gente quiser, inclusive, funções. Tá? Bom, quando a gente faz isso com valores, né, então, por exemplo, eu posso declarar um valor x aqui, que é 7 mais 8, e dizer que esse cara aqui é do tipo inteiro, né. Eu vou colocar os parênteses aqui, senão ele só vai assumir que o 8 é do tipo inteiro, então, desse jeito fica claro. Mas eu posso escrever uma expressão que é exatamente a mesma, 7 mais 8, e falar que isso aqui é do tipo float. Então, se eu pedir o tipo de x, eu vou pegar o inteiro, se eu pegar o tipo de y, ele vai falar que é float. Eu posso chamar a minha função soma, x com x, por exemplo, ele dá lá 30, né. Muito bem. Eu posso agora tentar fazer soma y com y, e ele vai gritar. Olha só o que ele tá dizendo. Eu não consegui encaixar o tipo inteiro com o tipo que você me passou de verdade, que é um float. No primeiro argumento da função soma, que é o y, né, na expressão soma y por y. E o segundo erro que é, eu também não consegui encaixar o float no inteiro, porque a função, ela espera o inteiro e eu tô passando o float, a função soma. No segundo argumento da função soma, ele dá a expressão aqui pra gente. Então, apesar da expressão do y ser definida exatamente igual à expressão do x, eles têm tipos diferentes. E como a nossa função soma, ela é restringir o que tipos ela aceita, esse cara aqui não vai passar. E aí a gente pode fazer o seguinte, né, como no início, quando a gente tá programando, ou durante o processo de programação, a gente às vezes deixa pra colocar a assinatura de tipo depois, a gente pode fazer alguma coisa parecida com isso, né. Declarar a função soma ali, o compilador vai inferir automaticamente, né, qual que é o tipo de soma. Eu vou dar um 2.r, né, que é a prevenção de reload, né, que ele vai recarregar o módulo, ele recarregou ali. E agora eu posso fazer de novo, declarar o x, né, quando toda vez que a gente faz o reload, ele limpa, né. Então, declarar o x de novo, vou declarar o y de novo, só a mesma expressão, tipos diferentes. Posso chamar soma x com x, que vai dar 30. É o que a gente esperava, tudo bem. Agora, se eu fizesse soma y com y, ele consegue fazer a conta e dá 30,0. Note até que ele põe o ponto 0,0 ali, o ponto 0, porque o y é do tipo float, né, e por padrão a gente imprime floats com as caras decimais. O que que aconteceu, né, o que que aconteceu aqui pra gente conseguir somar o x e o y, se a função tem que ter um tipo, né. O que que tá acontecendo aqui? Então, se a gente, agora, perguntar qual que é o tipo de soma, qual que é o tipo inferido de soma, a gente vai cair naquele tipo que eu falei, o num, né, que a gente tinha falado antes, que eu falei que ia explicar daqui a pouquinho o que significava. A gente vai cair no num. O que que significa esse num a, a e a, né, onde que a gente quer chegar? Basicamente, né, e a gente vai falar em detalhes sobre isso no próximo vídeo, mas já dando um spoiler aqui pra vocês, basicamente o que a gente tá dizendo é o seguinte, olha, a função soma, ela recebe um a, um tipo a, o a é uma variável de tipos, outro tipo a, outro valor do tipo a, e devolve um valor do tipo a. E esses tipos a, eles são tipos numéricos. A gente vai explicar exatamente o que isso quer dizer, mas isso significa que eu posso agora somar qualquer coisa que for um tipo numérico. O inteiro é um tipo numérico, eu posso somar. O y é um tipo numérico, eu posso somar, né. E o que nos leva a tentar fazer isso aqui, né, soma x e y. E, na hora que a gente tenta rodar isso aqui, a gente recebe um outro erro, né, é, o que que esse erro tá querendo dizer pra gente? Olha só, não consegui, ah, casar o tipo que foi, que eu tava esperando, que é o inteiro, com o tipo que você me passou, que é um float, né. O segundo argumento da soma, é, que, que, que deu esse problema. Olha a expressão que a gente escreveu, soma x com y. Vamos ver o tipo de soma de novo aqui, né. O tipo de soma é, recebido um valor do tipo a, eu também espero um outro valor do tipo a, mas eu passei o x, que é inteiro, e o a, que é um ponto flutuante. E ele fala, esse tipo tem que ser igual a esse, e claramente não é, um inteiro, outro float. E ele reclama, né. Então, por isso, ah, a gente não consegue implementar deste jeito, uma função soma, que soma, é, dois valores, dois tipos. Só pra finalizar esse vídeo aqui, então, como uma boa prática, né, a gente pode sempre colocar aqui, a assinatura de tipos. Então, eu declarei aqui uma variável de tipos a, eu recebo dois valores do tipo a, e devolvo uma resposta, um valor do tipo a. Então, se eu tentar opilar esse código aqui, ele compila, sem problemas. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre, ah, o que que significa esse num, né. O que que é, o que que esse num aqui tá fazendo. Até lá. E aí Obrigado.